Todo mundo sabe que no CSGO tem muito hack E eu já vi wallhack de ver atrás da parede Einbot, pra ter assistência na sua mira Einlock, Ghostain, bastante coisa de mira Bunny Hope, automático, movimentação Hack de radar, também já vi Agora o que eu nunca vi, e acho que vocês também não É um flyhack, hack de voar no mapa Muito menos em um campeonato, pelo menos até hoje Ninguém já disse isso antes O que está acontecendo? Eu nunca vi isso antes Hack? Keydrop.com é o site que vai te deixar feliz abrindo caixas Usando o meu cupom FELIPEIRA Você participa do sorteio de 4 baionetas Doppler Vector New Um total de mais de 11 mil reais É só você tirar o print da ativação do seu cupom E depois o print do seu histórico Que fica aqui nas configurações do seu perfil E preenche o formulário que está aí na descrição Use o cupom FELIPEIRA no Keydrop Galera, no dia 4 de abril, tá? No dia que eu estou gravando agora Foi ontem que aconteceu Uma partida entre o time NUT e o time Dynasty Dois times australianos Provavelmente você não conhece Eu também não conhecia Jogar no campeonato da ESL Austrália INZ Championship Season O campeonato lá da Oceania Tem até alguns times legais, galera Renegades Já teve bastante nome Enfim, não é um campeonato tão pequeno Tem bastante time que eu não conheço, né? Mas o que importa é o seguinte O que aconteceu nessa partida Mais precisamente no mapa da Inferno Foi o primeiro mapa da MD3 Foi o mapa bem pegado 16 a 12 No round 11 a 8 Aconteceu uma coisa que Assim como o próprio narrador falou Eu também nunca tinha visto antes E eu vou deixar aqui Para vocês verem a jogada Só que antes de vocês tirarem Essas conclusões Vejam o que eu vou falar Logo após Que eu estudei bastante O que aconteceu aqui Para fazer esse vídeo E aí, galera O que vocês acham que aconteceu? Bom, acho que para a maioria E para mim também Eu acho que foi um problema De conexão que o cara teve O cara travou Porque eu acho que é isso Que não é hack, tá? Os narradores até falaram ali Mas talvez um tom mais de brincadeira Que seria um hack Mas, mano, foi muito estranho E eu vou explicar o porquê A webcam do cara trava Quando ele tá no ar ali, tá? Esse é um campeonato online Ou seja, cada um da sua casa Mas com a webcam ligada Se liga, o cara vai pular Para dar o clear Só que vem uma série De acontecimentos muito estranhos Presta atenção na economia E num round aqui, galera É um round eco Do time da Dinastia E ele só compra o Smokes Fazer uma jogada bem inteligente Dropam quatro Smokes Aqui no pé do cara Que tá na B de M4 Para ele segurar e ganhar tempo Os caras agressivam bem rápido Na banana ali O Team TR Ele solta seu smoke E ele já pula para a tela do Talage E olha só o que acontece Ele faz uma movimentação Dando o clear Pula ali Sai atirando E logo a tela dele trava E a webcam também Então muito provavelmente Ele teve um problema de conexão Mas olha o que acontece depois Nesse frame parece que o Talage Caiu ali embaixo, né? Mas não O Talage tava de Mac 10 E quem tava ali embaixo Na verdade Era o Mega 2F Mas na tela do Mega 2F Você não vê o Talage Em nenhum lugar Aqui na transmissão Você não tá vendo mais O Talage Que na teoria Tá ali no ar pendurado Igual ele vai aparecer daqui a pouco Então cadê o cara? Ele desapareceu? Olha só Não dá pra ver ele O cara pega e morre E aqui Mais bizarro ainda No UAU Da transmissão, né? O X-Ray Também não dá pra ver Nenhum Talage ali Só tem 3 caras aqui, ó Tá vendo? Sendo que no radar Ainda acusa ali O número 4 Que é o Talage Como se ele estivesse ali Ou seja Tem 4 caras na banana E o UAU só tá mostrando 3 Dá pra perceber que o Soap Tá meio que olhando pra cima ali, ó Uma agulha muito estranha Não sei se ele tava jogando Alguma granada Aqui, ó Volta de novo pra tela do Talage Parece que ele tá travado no ar Os caras da transmissão já pulam, né? Meio que pra não ficar mostrando O cara voando E ainda assim No UAU só mostra 3 caras ali, ó Aconteceu muita coisa, galera Por isso que eu tô passando com calma Pra vocês entenderem os detalhes Esmoca a outra, tá? UAU só tá mostrando 2 caras Esse tal de Velocity Tá marcando ali Com uma Mac 10 também Enquanto o Talage tá vivo aqui, ó Na esquerda na HUD O Talage tá vivo, ó E aí, ó Olha essa imagem Que bagulho bizarro O cara caiu ali e ficou, mano Bastante segundos Uns 20 segundos, acho No ar E o amigo tinha acabado de mirar pra ele E não mostrava o boneco Nem no Alhack O cara tá aparecendo só agora E o Velocity tava marcando ele, ó Tem as surpresas nos narradores Que nem eu mostrei E aí esse Velocity volta Pra parece que marcar o corpo do Talage Como se fosse uma espécie de bait E é exatamente o que acontece O Night Raid abre Tem o Mano no ar na tela dele Ele mata o Mano que tá no ar E logo depois Sofre a Trade E olha a reação dele O cara faz assim, ou seja Ele não entendeu o que aconteceu Uma jogada que prejudicaria totalmente o time TR Acabou beneficiando, de certo modo Como uma isca ali E o time TR conseguiu tirar a única arma do CT Porque o Mano mirou pro céu do nada Estranho, né, galera? Eu não sei que time que foi prejudicado aqui Só sei que na continuação do round Os narradores falam aí Quem usaria Haki no campeonato Enfim Com um tom meio que de brincadeira O CT que tava de eco Expressa uma reação Mas acaba perdendo ali o round Pro Mano que caiu Depois do round dá pra ver uma risada aqui dos caras Talvez a situação estranha que aconteceu Todo mundo sorrindo E aí depois tem uma pausa muito grande E o Talage volta depois da partida Com a seguinte curiosidade Na sua webcam Com a câmera piscando, mano Olha isso, velho O bagulho tá piscando A luz na casa do cara parece, velho Então muito provavelmente Foi sim um problema de conexão Olha isso aqui, mano Dá pra ver que a luz tá piscando ali no quarto Que bizarrice Então tá bom, Felipe Você falou tudo isso aí, beleza Mas o que aconteceu então? A internet do cara caiu, não foi isso? Não Cês tão ligado que quando a sua internet cai no meio do jogo Você é desconectado, rapaziada Ou no máximo O seu boneco continua andando em linha reta E acredite, eu fiz vários testes Fiz teste em servidor meu, fechado Em servidor privado Que a gente usa pra gravar os vídeos Ou seja, não é um servidor que eu tô hosteando É um servidor como se fosse ali da Valve Uma Gamers Club E a gente testou aí Eu puxei o cabo na internet pra ver o que acontecia Enquanto o Ria gravava aí O que aconteceu com o meu boneco Eu pedi pra ele fazer o mesmo Pra eu gravar também Puxei Ó, minha tela travou Não é a tela travou essa porra Não é a tela travou essa porra Problema de conexão, 20 segundos Provavelmente você desconectado Deixa eu ver se eu conectar aqui Se eu volto Conectei Vamos ver se o que vai acontecer Aí, alô Ó, eu tava lá na parede, mano O que aconteceu? Eu pulei e puxei o cabo da tomada Na minha tela eu fiquei travado no ar Mas na tela dele, não Muito esquisito, véi Depois eu testei também com o Rafão Pra ver outras conexões E aí na do Rafão Também, o máximo que aconteceu Foi ele ficar andando em linha reta Eu assisti algumas vezes Pra ver se eu decifrava, mano Será que caiu a luz? Se caiu a luz, o efeito é diferente? Será que a internet dele caiu E voltou muito rápido? E aconteceu isso? Eu tentei puxar o cabo da internet E voltar muito rápido Pra ver o que acontecia Se eu ficava travado no ar Pelo menos por um pouco E eu não consegui Aquele fenômeno O cara ficou muito tempo no ar E aí, galera Eu baixei a demo Por que a gente não vê na demo Se realmente foi Igual na transmissão Ou algum bug maluco Eu não faço ideia Eu vou ver agora com vocês aqui Na íntegra Esse mapa do inferno aqui, véi Galera, comenta aí Se vocês têm conhecimento disso aí Porque eu não tenho Existe hack de voar já? Não sei se você ouviu atualmente Existe isso, hack de voar? Rode aqui, 11 a 8 Vamos ver desde o começo Primeiro na tela do Talage Vamos ver o que eu compro a Mac 10 dele Talage De front line Ele vai abrir o bomb, véi Vamos ver, galera Tô com o chat aqui também Se aparecer alguma coisa Que ele desconectou Vai aparecer Ele esmocou uma estranha ali E Trava no ar, mano Mano, parece que o cara travou mesmo Ó, o outro percebe, ó Por isso que ele tava agachado Ele percebeu que o mano travou Tô agachado embaixo dele Por isso que deu pra ver Que ela era no ar Na transmissão E, ó O Velocity percebe também Olha pra ele, ó Então, ele realmente ficou assim Vem no server, mano Os caras ficam estranhando Ó, o Velocity, ó E aí ele percebe que é melhor Ficar guardando o corpo dele Como um bait, mano Olha isso E, ó, galera Aqui ele tá vivo, ó Não foi desconectado O ping dele tá 29 Talvez problema no servidor, galera Pode ter sido Estranho E, ó Vamos ver aqui a tela do Knight O que acontece quando ele abre Será que ele vai ver um cara voando? É exatamente isso, mano Sai fora, véi Ó, e aí depois Deu aqui problema de conexão Bastante tempo depois Saiu da partida Então, mano Foi uma série de coincidências Muito grande O cara teve que cair De uma forma Que ele não fosse desconectado E isso quando ele tava No meio do ar Parece uma coisa simples Mas não é não Comenta aí se você já viu Alguém flutuar assim Desse jeito Numa partida de vocês, mano Ainda mais no campeonato Transmitido ao vivo Olha aqui, ó, galera Eu voltei no round E agora tá até assim, ó Inconectado no nick dele Até porque bugou a demo, eu acho, né Porque ele tinha caído De novo, ó Olha lá Colou e travou no ar, mano Travou totalmente, mano Que bagulho louco, véi Olha lá, olha lá O mano fica embaixo Pá Travou total, véi Quero ver se o corpo dele fica Ou se some também Vou dar uma aceleradinha Olha aí, que safado, véi Ah, o corpo dele fica Saiu voando também o corpo, véi Que isso, louco Mas aí, quem você acha Que foi mais prejudicado? O time TR Que teve um cara que caiu no round, né Ficou voando ali Ou o time de CT Que, mano, foi abrir ali O único que tinha arma Viu um humano voando Foi distraído e tomou a trade Pelo menos ele matou o cara voador, né Pô, a reação do cara diz tudo A conclusão é que foi Mano, nem eu sei a conclusão, galera Quero que vocês comentem aí Porque eu não sei Tá, eu testei aqui Puxar o cabo da internet Eu testei colocar o ping muito alto, tá ligado? Tem comando pra fazer isso Testei loss Loss alto Será que o loss fez isso aí? Mano, eu não faço ideia o que foi Quero que vocês comentem aí Queima jamais aí De problemas de conexão Explica esse fenômeno pra nós Por que que o cara não foi desconectado na hora Ou ele não continuou andando reto Assim como o Rafão Quando tomou o desconect no ar Galera, se liga só aqui na base O Velocity Que é do time do mano que caiu lá NET Gaming Tá com uma skeleton aqui Até que muito legal E mano, se você quiser uma skin legal também Eu tô sorteando Quatro baionetas Doppler Factory new pra vocês Que me apoiaram lá no K-Drop Usando o cupom Felipeira A última que eu peguei é essa aqui Com muito roxo, mano Tá muito bonita Em rosa Tem essa aqui que tem bastante azul Tem uma outra com roxo na ponta Que tá fenomenal Então não perde tempo não, galera São quatro baionetas Doppler Factory new O formulário tá na descrição Corre que dá tempo ainda E é nóis Trouxe Mixe F пробos Sra.ana Ut Bruja Tua Video E é nóis Tua Tua Profei Tua 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 tего Tua Tua E aí